O sucesso da exposição agropecuária de Caicó é sinônimo da grande cultura que o seridonense tem com a agropecuária. Então a força que a agropecuária tem para a nossa economia é muito importante e está demonstrado aqui pela grandiosidade do evento. Nós estamos abrindo o evento, é importante destacar que esse evento é feito em parceria com o governo do estado, a prefeitura entra como parceiro do governo do estado, o secretário Clédinaldo fez um trabalho gigante no sentido de organização aqui do parque, de exposição, Alfredo Gugel e também em parceria com as demais secretarias, o que está permitindo que a gente tenha uma grande exposição. E para a noite de abertura, eu e Toninho, presidente da Câmara Ivanildo, estamos aqui para prestigiar uma homenagem que a exposição agropecuária de Caicó, que acaba sendo a exposição agropecuária do Siridó, está fazendo ao grande poeta Sebastião Dias, com a apresentação cultural aqui de Zé Viola e Jonas Bezerra, que eu tenho certeza que será uma noite inesquecível para quem gosta de cantoria, e a cantoria está muito ligada realmente às raízes nossas do semiárido. Pelo que a gente já conversou aqui com o Clédinaldo, com o Jorge Vitor também, um sucesso saudável, se tivesse mais estandes, mais argolas, seriam comercializadas nessa exposição? Não tenha dúvida, faltou argolas, se a gente tivesse colocado mais cem argolas, com certeza tinha ocupado. Eu vi fazendas de renome no Nordeste que trouxeram rebanho aqui para a exposição. A gente está com um rebanho muito bem selecionado, de gado zebuíno, que se adapta bem ao nosso semiárido. O Cinde, que é uma raça hoje que está muito em voga, nesse sentido de se adaptar bem ao semiárido. Tem um rebanho aí muito bem selecionado, como o Nelore, como o Gileiteiro. Então, são rebanhos que são trazidos aí de gado P.O., que isso facilita muito na questão de trazer qualidade para o rebanho do Ciridó. Então, a exposição é justamente para pegar esses pequenos produtores, os médios produtores, os grandes produtores, qualificar seus rebanhos, trazer técnicas novas através da Ematé, do IDIARN, no sentido realmente de melhorar a questão da pastagem, como é que a gente se adapta melhor com a palma forrageira, qual é o melhor tipo de capim. O trabalho que o Sebrae faz em relação às pequenas empresas, a rota do queijo vai estar demonstrada aí, que é um trabalho que o Sebrae fez com todas as queijeiras artesanais. Aqui também tem a presença da agricultura familiar, de empresas que colocam seus produtos para revenda, de produtos agrícolas, de energia solar. Então, a exposição é agropecuária, mas acaba sendo uma grande feira de negócios. Ainda é certo para falar em avaliação, mas nesse período da sua gestão, você reativou aqui o parque, reformou o parque, recebeu aí do governo do estado. O que é que você diz sobre isso? É uma avaliação desse, de ter refeito, recolocado a exposição no calendário de eventos em Caicó. O que é que você avalia sobre isso? Olha, Rosvan, é importante a gente dizer o seguinte, crítica sempre vai existir. Faz parte do processo democrático a crítica, né? Mas nada pode apagar a história que eu, Toninho, os nossos secretários estamos fazendo, com apoio da Câmara Municipal. Esse parque, para quem vivenciava a exposição, ele estava praticamente abandonado, acabado, destruído. Então, desde que a gente teve a coragem de assumir a sessão desse parque, a gente passou num trabalho paulatino, de reestruturação, e evidentemente que isso culmina com a feira de exposição, que a gente acabou assumindo a responsabilidade. É evidente que tem um investimento do estado, que ele é muito importante, o calendário de exposições é do governo do estado, mas o secretário Cladinaldo, junto com os outros secretários do município, assumiram a responsabilidade de liderar a exposição, né? A gente conseguiu fazer parcerias, já no segundo ano de mandato, para conseguir fazer um grande evento social. No terceiro veio o Bloco Canguru, através da Lei Câmara Cascudo, e esse ano do mesmo jeito, né? Porque acaba com o evento social, atrai aquelas pessoas que não são costumeiras a olhar a agropecuária, né? Mas o que é importante? Além dessa questão da fecha social, a gente conseguiu preparar uma grande exposição, com a parceria com o Indiarne, com a Ematé, com a Secretaria de Estado de Agricultura Pesca, com a Secretaria de Estado de Agricultura Familiar, com os outros prefeitos dos outros municípios, com a SERC, e trazer as grandes fazendas, os grandes rebanhos, trazer para aqui, para ser realmente exposto. E ano passado, isso ficou tão evidente, que o leilão, mesmo a gente tendo um período de seca, ano passado, Cladinaldo, a gente teve um leilão que superou todas as expectativas de todos os anos anteriores. É tanto que esse ano, a gente conseguiu trazer um melhor rebanho, né? Agradecer a Torão, a Eduardo, né? Que são pessoas que estão ligadas à ANORC, que fazem a organização do leilão. Eu não tenho dúvida nenhuma, depois da festa do boi, a maior festa agropecuária do Rio Grande do Norte vai ser em Caicó.